Se Você Visse Todas as manhãs O Seu Sorriso Nascido de um amor Tão verdadeiro Que faz pra mim De tudo um paraíso Eu não atropo Pelo mundo inteiro Se você visse a casa Arrumada Minha roupa engomada Quando chego do trabalho Que carinho Além de tudo isso Sem vaidade Há lá dentro do meu ninho Fé, esperança e caridade Se você visse a boca A boca que me beija todo dia Se você visse Visse a cor que os olhos dela têm Se você visse as mãos Que me acariciam Não creio que você Quisesse amar a mais ninguém Se você visse Todas as manhãs O Seu Sorriso Nascido de um amor Tão verdadeiro Que faz pra mim Que faz pra mim De tudo um paraíso Eu não atropo Pelo mundo inteiro Se você visse a casa Arrumada Minha roupa engomada Quando chego do trabalho Que carinho E além de tudo isso Sem vaidade Há lá dentro do meu ninho Fé, esperança e caridade Se você visse a boca Visse a boca Que me beija todo dia Se você visse Visse a cor que os olhos dela têm Se você visse as mãos Que me acariciam Não creio que você Você quisesse amar a mais ninguém Se você visse todas as manhãs O Seu Sorriso Nascido de um amor Tão verdadeiro Que faz pra mim De tudo um paraíso Eu não atropo Pelo mundo inteiro